O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje, a palavra vem nos dizer sobre o reino dos céus, Mateus 13. Mateus 13 vai falando do reino dos céus. O capítulo todo fala disso. Começamos a ver, ontem, anteontem, aquelas parábolas do joio, do semeador. Essa daqui também, do tesouro escondido, da pérola, do fermento na massa. A mulher que pega um pouco de fermento e coloca na massa. Todo o capítulo 13 de Mateus são as parábolas. Tem umas seis ou sete. Falando todos do reino dos céus. E Ele, nosso Senhor vai nos ensinando. É interessante que o Salmo diz aqui. Sois meu refúgio no dia da aflição. Quem é que não quer um refúgio hoje? Todos nós estamos precisando de refúgio. Muita gente está buscando refúgio em lugar errado. Cuidado. O nosso refúgio é o Senhor. Quem está dizendo aqui é o Salmo. Sois meu refúgio no dia da aflição. Onde é o refúgio nosso? É aqui na missa. É na palavra e na Eucaristia. Não tem refúgio melhor. Muita gente está com medo hoje, cansado, agitado. Aí vai buscar refúgio. Ou em fortalezas grandes, uma casa bem alta, uma casa lá longe, uma casa embaixo do chão. Ou então, sei lá, na conta bancária. Ou então no acúmulo de bens, nos investimentos. Onde é que eu estou buscando meu refúgio? Ou então em outras pessoas, no amor que passa. É preciso buscar refúgio. Um refúgio que não passa. E o Salmo diz aqui. Sois meu refúgio no dia da aflição. Libertai-me do inimigo, ó meu Deus. Nós somos privilegiados. O cristão católico batizado. Porque veio para a mesa. Ao redor da mesa. Mesa da palavra. É a primeira, essa que nós estamos vendo agora. É a mesa da palavra. E a outra mesa, qual é? Mesa da Eucaristia. Nós somos chamados a esse alimento. Que nos dá refúgio. E é um alimento mesmo, como diz Jeremias aqui. O que é que Jeremias está dizendo aqui, ó? Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. É um alimento, a palavra não pode entrar no ouvido e sair no outro. O cristão católico é para sair da missa transformado. Porque essa palavra eu tenho que comer a palavra. Quem está dizendo é o profeta. Quando encontrei tuas palavras, eu me alimentei. Comer a palavra. Tuas palavras foram para mim, ele vai dizendo aqui, né? Conforto e contentamento, alegria e contentamento ao meu coração. É o que diz Jeremias. Jeremias 15, 16. Tuas palavras, Senhor, foram para mim, contentamento, delícia e alegria ao meu coração. Eu estou sentindo assim quando eu ouço a palavra? É preciso sentir. A palavra traz isso. Ele diz assim, ó. O modo como eu invoco o teu nome sobre mim, Deus dos exércitos. Quer que o nome de Deus seja invocado sobre nós? Ouça a palavra. O nome dele é invocado sobre mim. A palavra tem força. Força de transformar mesmo. Ela dá vigor, ela dá vida. Eu posso até ficar ainda sofrendo, mas diferente. Eu encontro força para sofrer. Que é na cruz de Cristo. Aí o sofrimento tem sentido. Porque se for fora da cruz, fora da palavra, ele fica vazio, vai me esmagar. Sofrimento, doença, o que for. Mas na cruz é diferente. E a cruz é esse altar. Quem está dizendo aqui é o profeta. É interessante que ele fala aqui também, ó. Se tu te converteres, se converteres o teu coração, eu te faço converter. O que ele fala aqui, ó. Né? Se te converteres, eu te converto. O que Deus quer dizer com isso? Se te convertes, eu te converto. Ele está dizendo assim, ó. Me leve a sério, que eu lhe leve a sério também. Né? Volte-se para mim, que eu me volto para ti. Me leve a sério, que eu te leve a sério. Se tu te convertes, eu te faço converter. Se tu sabe separar o que é precioso do que é vil, Tu vai falar pela minha boca. É nosso Senhor que está dizendo para nós. Então vamos seguir o profeta Jeremias. É preciso separar o precioso do vil. E o precioso está aqui. Nessa palavra, nesse altar da palavra, e na Santa Eucaristia. No batismo, nos sacramentos. O batismo, o crisma. É o tesouro do homem e da mulher na face da terra. O restante é importante também. Claro. Ter bens, ter uma casa, ter um carro, não sei. Mas não é isso só. Se tiver tudo isso aí, não tiver o sacramento, a pessoa pode ficar infeliz. A vida fica vazia. E depois a pessoa entristece. Aí fica desanimado. É preciso colocar os sacramentos. Nós somos chamados a isso. Buscar a nosso Senhor o refúgio. É Mateus 6, 33. O que é que diz lá? Mateus 6, versículo 33. Buscai, em primeiro lugar, o quê? O reino dos céus. E tudo mais você era o quê? Acrescentado. Olha que beleza. Buscai em primeiro isso aqui, o altar. O altar de nosso Senhor. O altar da palavra e o altar da Eucaristia. Sois meu refúgio no dia da aflição. Quem é que está aflito? Nós passamos por aflição todo dia. Nós somos aflitos. O homem é angustiado. Qual é a maior angústia do homem? Qual é? É dentro do drama humano, dentro da pessoa. O pecado. Essa concupiscência que habita em nós. Tem o Espírito Santo. Todo homem, toda mulher tem o Espírito Santo trabalhando, batizado. Com os dons dele. Mas também tem essa concupiscência que vem lá do pecado de Adão. Que não é o pecado de Adão, não. Aquele pecado foi perdoado aqui, ó. Na cruz de Cristo e no batismo. Eu fui lavado, fui purificado. Mas ficaram as más tendências. As más inclinações. São Paulo vai explicar isso aonde? Romanos. Romanos 7, versículo 15. O que é que ele diz lá São Paulo, o apóstolo? Ele diz assim, ó. Eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Isso acontece ou não dentro de você e de mim? Eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. E já que eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Aí ele diz assim, o apóstolo. Graças sejam dadas a Jesus Cristo que nos salvou, pela sua cruz. Então esse é o drama do homem e da mulher. Mas não estamos esmagados, podemos estar até abatidos. Mas não estamos esmagados, não. A vitória está aqui. No altar de Cristo. Essa palavra que é vida. E que Santo Inácio de Loyola encontrou. Hoje nós estamos celebrando esse santo, esse grande santo. Santo Inácio de Loyola. Encontrou esse tesouro aqui. E vendeu tudo, deixou tudo. Um santo espanhol. Viveu lá no século XVI. Era rico, de família rica, nobre. Era um cavaleiro espanhol, Inácio de Loyola. E vivia em guerras e tendo vitórias. Mas um dia foi ferido em combate. Estava numa guerra lá na Espanha, numa região lá. E foi ferido com um tiro no joelho de canhão. E ficou ali, teve que fazer uma cirurgia. Naquele tempo a cirurgia não tinha, hoje, anestesia não. Era éter, botava na boca da pessoa e aguentava a dor. Era feita na carne viva a cirurgia. Inácio fez a cirurgia do joelho. E ficou hospitalizado ali, convalescendo. E ele tinha, gostava de ler novela. Naquele tempo tinha novela já. Só que era escrita no livro. Romances de cavaleiros. Inácio disse, traga pra mim novelas. E não tinha naquele local. Levaram o que pra Inácio? Levaram o livro A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Um clássico da literatura cristã. Inácio começou a ler aquele livro, A Imitação de Cristo. E mudou de vida. A leitura, aquele homem mudou totalmente. Saiu do hospital, depois já transformado. E começou a não querer mais aquela vida que ele levava. De cavaleiro, de romance, de não sei o que, de aventura, de emoções. Foi para uma gruta, chamada Gruta de Manreza, na Espanha. Se refugiou ali. E teve uma experiência mística. Saiu dali outro homem. Como Jacó, quando lutou com o anjo. Lá no Antigo Testamento. O joelho estava ferido. Jacó saiu manco de uma perna. Nosso Senhor tocou naquela perna de Jacó e disse, tu não serás mais Jacó. Né? Tu serás Israel. Assim aconteceu com Inácio de Loyola. Naquela gruta. E aí começou já a mendigar. Foi deixando aquela vida. E depois teve a experiência de fundar a Companhia de Jesus. Os jesuítas. E o fundador é Inácio de Loyola. Lá em Paris, com seis companheiros. Aquele homem com a força do Espírito Santo. Fundou os jesuítas. Que nós hoje, no Brasil, devemos muito aos jesuítas. Porque quem veio para cá no século XVI, com os portugueses, foram eles. Naqueles navios, começaram a evangelizar essas terras. Os jesuítas. Então devemos a Inácio de Loyola. Esse homem que ofertou a vida toda. Que soube separar o precioso do vio. Como diz Jeremias, né? Aqui na leitura hoje, não é assim que ele fala? Se souber separar o precioso do vio. A minha boca vai falar pela tua boca. É a promessa de Deus para nós. Vamos pedir para o Santo Inácio de Loyola. Esse grande homem de Deus. Que dizia assim. Tudo para a maior glória de Deus. Era o ditado de Santo Inácio. Que até na ordem dele, hoje jesuíta. É o lema dos jesuítas. Para a maior glória de Deus. Era o lema de Inácio de Loyola. Vamos pedir por esse homem. A intercessão dele. Baixa um pouco a sua cabeça. Vamos cantar um refrão do Espírito Santo, João Ernesto. Suplique a força do Espírito. Como é que está a sua fé? Suplique para saber separar o precioso do vio na sua vida. Suplique o refúgio de Deus. Porque ele é refúgio. É cidadela. Tem muito refúgio falso hoje. Nosso Senhor é refúgio. Vamos suplicar pelo Espírito Santo. Espírito, enche-me com o Teu poder. Enche-me com o Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Cante, peça. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o Teu poder. Enche-me com o Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Coloque a mão no Seu coração. E eu lhe convido a repetir depois de mim. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Revigora-me. Revigora-me. Transforma-me. Transforma-me. Cura-me. Cura-me. Converte-me. Converte-me. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E renova o dom da fé. E renova o dom da fé. Da confiança. Da confiança. E restrita. E restrita. Na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus. Vem Espírito Santo. 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 E ainda uma vez cante. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sentados meus irmãos.